Música 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 E aí Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr. Eu gostaria de fazer o coro vai correr, eu gostaria de fazer o coro vai correr. Tchau, tchau.